Fala pessoal, beleza? Tadão aqui trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje aqui estamos com 902 bônus points Fazer um videozinho pra vocês bala Vamos ver qual caixa que a gente vai escolher Mas antes de qualquer coisa Código 8 frente Ativo Beleza, 40% de bônus Com qualquer depósito a partir de 1 dólar Ação de 1 dólar você tá ganhando 40% Deposito 1 dólar Ganha 1,40 Deposito 10, ganha 1,40 Deposito 100, ganha 1,40 Deposito 1.000 dólar Você ganha 1,400 Dólares de bônus Beleza? 8 frente, 40% de bônus Formular na descrição Só preencher e escolher seu brinde Ou então seu Pix, beleza? Galera, 902 Bônus points A gente tem que fazer pelo menos 500 dólares Vamos, 500 dólares Colocar o aumento pra nós 500 dólares Vamos começar com uma Zayu É mais cara Opa, parou, parou, parou Asimov, God Quanto? 114 Zayu já salvou Zayu já salvou Bom sinal? Excelente Vamos agora Vamos agora Machila Opa, achei que ia vir outra D Atomic Aloy Atomic Aloy Ela já foi cara Não queria aquela desert Ali 30 dólares Ok Vamos abrir aqui Uma simple Uma live em cloro Acho que é 6 dólares Quatro Deixando um pouco Duas aqui Agora Pop boom? Não Passou Pression and drive 15 dólares Ok Abrir Uma monese Não sei se fala monese Ou monese Mas tá ok Ou essa twin aqui Eu ganhei quando ela custava 300 dólares Eu ganhei aqui no site Pra caramba Ficava maluco Veio a twin Veio a twin Vamo ver Pop up aqui Não foi uma abertura não 3,59 Vamo ver Vamo ver Vamo ver Para, para Ai Passava aqui E pegava Nossa Aqui foi ruim demais Bip Salva a gente Bip Faça a boa pra gente Poder Operador Primeal Saber 12 dólares Certo Galera Eu não vou na Nico Vou na Kennes Que a Kennes Tem 2 skin O que você se abre No próximo vídeo No último vídeo Ó Tem uma Blade Se eu tiver salto Um pouco mais de força Ela tinha vindo Pô meu Deus Aqui Não Não Assis 3 Vamo terminar abrindo Só nessa caixa Quero nem saber Freio 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 Que eu vi Sem vergonha Eu vi X-Dog X-Dog Rapaz Rapaz 10 10 Rápido Amlet Museu 15 dólares Ok Nice Vamos ver Vamos terminar Vamos terminar Vamos abrir Vamos abrir Uma Zayu Zayu Pra nós Deu uma Zimov Top Integrado 9 dólares A gente A gente Aqui Alguma Simple Cortex Não Será que dá pra abrir Uma Canis Dá Duas Canis Passa 1 X-Dog Passava né Mas tá ok Espera, 900 bônus points A gente queria 500 dólares Eu acho que não deu Aí vamos ver quanto que deu No final 408 Tá ok O que a gente faz? Vendeu tudo Eu queria retirar Mas eu sou temoso Demais A gente vai arriscar no aprimoramento Será que a gente vai finalizar o vídeo aqui Assim Bom E Mil Vamos tentar Aparecer Quer nem saber Virei Não veio Galera, errei seu vídeo Tentando aqui Tirar 400 dólares Tentando ali nos bônus points Mas inventei Tive ter aberto caixa Então retirado O mais certo era ter retirado Beleza Galera Vou ficando por aqui Vocês viram que essa caixa aqui do Zayu Deu para a gente M4 Raríssimo Um 0.6% de chance 114 dólares Beleza Então vou ficando por aqui Valeu Não esquece o formulário aí na descrição Para encher Put Fend ativo Bônus ativo 40% E brindos sendo entregue Beleza Valeu Valeu Fui Falei pessoal Beleza Toda um aqui Trazendo mais um vídeo Para vocês E hoje aqui Estamos com 902 Bônus points Fazer um videozinho Para vocês Bala Falei